Fala pessoal do Ferrovia Minas Rio, muito bom dia a todos, tudo bem com vocês? Estamos hoje diretamente do pátio da estação de Pertões e vamos acompanhar aqui a passagem do trem carregado, mas com um diferencial pela linha do trem vazio, é isso mesmo, hoje inverteram a chave errada lá na frente e o trem carregado está vindo pela linha do trem vazio então, bora acompanhar como foi essa passagem? só pega o seu café, se acomode e vem com a gente, bora lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL bem lá na frente então vamos acompanhando a passagem do trem carregado depois vamos guardar o próximo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.